Sem você Me sinto poeta sem caneta Um inverno sem frio Obama sem a Michelle é futebol sem bola Teu beijo é tipo garrafa de tequila Tipo só com um selinho tu me killas Killas, yeah, killas, yeah Killas, yeah Ah, bro, não é possível, man Des, tu tá falando com a namorada, ela não tá gravando Mas o que se passa no final? Os 8 vai ser a que horas? Mas Blaze, opa? Puxa Eu me imagino sem você na minha vida Vida é Vida é Vida é Vida é Vida é Sem você minha pessoa não existe É impossível, é um tipo viver sem coração Yeah Meus batimentos cardíacos Dependem do teu sorriso Sempre que não estás aqui Sempre que não estás aqui, minha boca O coração começa a subir E eu sei que nós dois é pra sempre Canto é E eu sei que nós dois é pra sempre É Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Vida Ê, vida Ê, vida Ê Vida Ê, vida Ê Vida Ê Vida Ê Com você do meu lado, tudo fica mais easy Me rendo até ouvir Fazer isso complicado ficar simples Adoro esse teu jeito de menina moça Eu ganho o dia só de ver o teu olá Você me ganha, você me ganha Amor de mil homens pra chegar sozinho Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Eu não me imagino sem você na minha vida Vida Ê, vida Ê Vida Ê, vida Ê Vida Ê, vida Ê Eu não me imagino sem você na minha vida